Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes Olá, estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua verdinha FM 92.5 Você também nos acompanha nas plataformas de áudio Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder E hoje nós vamos analisar os primeiros números da segunda rodada da pesquisa Quest Para a eleição aqui em Fortaleza São os primeiros números depois do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão Antes da gente começar a nossa discussão Eu queria deixar aquele recado para você participar do Ponto Poder Contexto No WhatsApp com DDD 85988871306 A gente vai acompanhar aqui as mensagens e orientações do nosso ouvinte E para começar, para a gente começar o nosso programa Eu queria dizer aqui que eu estou acompanhado da editora do Ponto Poder Jornalista Jéssica Welma e do repórter Igor Cavalcante Sejam bem-vindos pessoal Olá Wagner, olá Igor E claro, um olá para você que nos acompanha Hoje o nosso Ponto Poder Contexto está com muita informação importante Dessa corrida eleitoral em Fortaleza Então a gente está aqui bem animado para trazer para você os números dessa segunda rodada da Quest Olá Jéssica, Wagner, ouvintes, todo mundo que está aí nos acompanhando Muitas novidades, muitas informações e mudanças de cenário bem significativa Que devem trocar, mudar, repensar o rumo de campanhas E outras devem apostar em algumas coisas que já estão funcionando Mas isso é assunto para daqui a pouco Pois é, cerca de três semanas de campanha eleitoral A gente, como eu falei no início, foi a primeira rodada da Quest Depois que a propaganda do rádio e da televisão começou E já havia essa expectativa dessa mudança de cenário Do que a pesquisa trouxe lá na primeira rodada Um cenário ali também muito recall envolvido Início de campanha com as pessoas ainda não sabendo quem são os candidatos Índice de indecisão ali de voto de 71% As pessoas não estavam muito ligadas ali à campanha eleitoral A partir do momento em que chega na televisão Que se intensifica nas ruas, no rádio, aquela propaganda eleitoral gratuita ali Parece que vai chegando na rotina das pessoas, né Jéssica? É a campanha E eu acho que é isso que essa segunda rodada da Quest Ela traz para a gente Essa sensação de que a campanha está chegando nas pessoas E que elas estão tomando conhecimento ali das candidaturas Elas estão observando a movimentação de propostas Então é como se a campanha comece a se esquentar a partir de agora, né? É, Wagner Essa eleição de 2024 Ela está interessantíssima de a gente observar em muitos aspectos Nós já falamos aqui outras vezes que essa eleição municipal de 2024 Foi a primeira desse formato de escolha para prefeitos Que a gente teve uma pré-campanha de fato Então a gente está falando de eleição, de nomes, há meses, assim Tem nome colocado aí desde um ano antes de a gente ter a campanha de fato Então havia muita dúvida sobre como seria esse comportamento no período oficial de campanha E é muito interessante que você vê que a gente respira política, né? Como a gente está no jornalismo político A gente está o tempo todo acompanhando E às vezes a gente acaba tendo essa sensação de que as pessoas estão também Mas quando a gente chega na campanha de fato E a gente pega uma pesquisa dessa A gente vê como os mecanismos oficiais que estruturam a campanha Eles são extremamente importantes Porque passamos para a campanha, passamos pelas convenções que oficializaram os candidatos E aí chegou a data da campanha na rua mesmo De eles poderem pedir voto Que foi lá no dia 16 de agosto A gente entrou com horário de propaganda eleitoral gratuita No último dia 30 Então a gente colocou as bases mesmo ali Para funcionarem à disposição dos candidatos E agora a gente está vendo o resultado A gente tem ainda três semanas de campanha É muita coisa Passa rápido Mas é muita coisa em termos de campanha Os elementos estão colocados E agora a gente vai ver como que os candidatos vão usá-los Mas é claro que é o momento Que a gente passa a ver a força que tem a propaganda no rádio e na TV Ainda que as pessoas E nós já falamos sobre isso aqui com você que nos acompanha Que a galera não gosta muito Às vezes já vai começar essa propaganda eleitoral Mas você está tomando seu café assistindo a televisão Entra uma propaganda Você está no rádio dirigindo Entra uma propaganda Quer queira quer não As pessoas começam a entrar E aí a gente vê elas começarem a conhecer os nomes A decidirem o voto E é realmente assim A roda girando De um jeito muito interessante E a pesquisa traz esse retrato Lembrando né Já de partida aqui Pesquisa é retrato do momento A gente está falando De como a pesquisa está agora Porque os números aí são bem interessantes Falando em números Bora para os números Igor Cavalcante A pesquisa trouxe ali Dois cenários O primeiro o cenário estimulado Quando são apresentados os nomes dos candidatos E também o cenário espontâneo Que números são esses Que a Quest traz E por que E que movimenta Já movimenta esse momento aqui da campanha eleitoral Bom Wagner Só para a gente situar aqui Tanto quem está nos ouvindo Quanto a nossa discussão aqui Importante a gente expor aqui Que a pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares Realizou em 900 entrevistas Com eleitores de 16 anos ou mais Entre os dias 8 e 10 de setembro A margem de erro máxima Para o total da amostra É de 3 pontos percentuais Para mais ou para menos E o nível de confiança É de 95% A pesquisa também está registrada Na Justiça Eleitoral Com o código 05405-2024 Então vamos lá aos números Da pesquisa estimulada A gente tem aí O Capitão Wagner Do União Brasil Ele aparece numericamente À frente Mas há um empate técnico Entre os 4 primeiros Candidatos Então o Capitão Wagner Aparecia na primeira pesquisa Aquela de agosto Com 31% Das intenções de voto E agora caiu Para 24% Das intenções de voto André Fernandes Do PL E Evandro Leitão Do PT Tinham 14% Cada um Naquela primeira pesquisa E agora eles cresceram Para 21% Eles permanecem Numericamente empatados E entre os outros candidatos Há esse empate técnico A gente segue Para o atual prefeito De Fortaleza O José Sarto Do PDT Que tinha em agosto 22% Das intenções de voto E agora Aparece Com 18% Considerando a margem De erro De 3 pontos percentuais O Capitão Wagner André Fernandes Evandro Leitão E José Sarto Estão tecnicamente Empatados Aí a gente tem aí Um segundo bloco De candidatos Que é o Eduardo Girão Do Novo Que tinha 3% Na pesquisa anterior E agora tem 2% Técio Nunes Do PSOL Tinha 1% E mantém Esse mesmo percentual Chico Malta Do PCB E Zé Batista Do PSTU Ambos tinham 1% Mas não pontuaram Nessa segunda rodada Da pesquisa Jorge Lima Do Solidariedade Não pontuou Em ambas As pesquisas E no cenário Estimulado Indecisos Eram 4% Naquela última pesquisa E agora É 5% O percentual Que votaria Branco Nulo Ou não pretende Votar Ou não pretende Ir No dia da eleição Foi de 9% Para 8% Caso a eleição Fosse hoje E aí a gente tem Os dados Né Igor Também Dos dados Espontâneos Onde O 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 Ele já Está Se ele já tem A candidatura Definida E aí Se ele tiver Cita o nome Do candidato E aí o entrevistador Anota em quem Ele vai votar Como é que está Esse cenário Da espontânea Exatamente De ponto de partida A gente tem já Uma redução No número de eleitores Indecisos Que essa pesquisa Acaba captando Naquela pesquisa De agosto Havia Havia 71% De eleitores Na cidade De Fortaleza Que estavam Indecisos Agora esse percentual É de 57% Bom E aí vamos De fato Ao nome dos candidatos André Fernandes Do PL Aparecia com 10% Das intenções De votos Espontâneas Naquela pesquisa E agora Ele subiu Para 14% Considerando a margem De erro Vai de 11% E até 17% Evandro Leitão Que tinha 5% Agora foi para 10% Capitão Wagner Do União Brasil Que tinha 6% Foi para 9% José Sarto Atual prefeito Tinha 5% Em agosto E agora Tem 8% André Fernandes Evandro Leitão Capitão Wagner E Sarto Estão tecnicamente Empatados Também Nessa pesquisa Espontânea E a gente tem Aquele segundo bloco De candidatos Que é o Chico Malta E o Eduardo Girão Eles foram citados Espontaneamente Em ambas as pesquisas Mas não chegaram A pontuar O Técio Nunes Foi citado Apenas nessa Segunda pesquisa Mas também Não chegou A pontuar Os outros candidatos Não foram Mencionados Pelos eleitores Escutados pela pesquisa Perfeito Jéssica A gente tem um cenário Tanto na estimulada Quanto na espontânea De empate técnico Entre esses candidatos E aí Quando o Igor falou Das evoluções Da primeira pesquisa Que ocorreu lá Em agosto E agora Desce em setembro E aí a gente percebe Uma mudança De cenário Eu queria saber de você O que é que lhe chamou Mais atenção A partir dessa Segunda rodada Olha você Chegar Nessa altura Quase metade Da campanha Oficial A gente está Nesse período E você Tem todo mundo Em jogo Vale a gente Ressaltar isso Não tem ninguém Fora do jogo Nesse bloco De quatro nomes Que estão Tecnicamente empatados Como eles vão Usar as estratégias De campanha Agora Para tentar Driblar Crescimentos Que chamam Atenção E quedas Também aí Que complicam A estratégia De nomes específicos É o que a gente Vai ter que observar Bem atentamente Mas Wagner Vou destacar Alguns principais Resultados Que a gente consegue Observar Nesses números Claro O primeiro deles É justamente Um dado Que você até já Trouxe E o Igor Trouxe em números Também Que é o percentual De indecisos A gente Na primeira rodada Da pesquisa Quest Tinha um número De 71% Do eleitorado Bastante alto Ainda é um número alto Tem 57% De pessoas Que participaram Dessa entrevista Dizendo que não Não sabem Quem vão votar Então Tem bastante espaço Ainda Para os candidatos Tentarem entrar E conquistar voto Bastante representativo Esse número Bastante ainda Mas Vem caindo E aí No cenário espontâneo A gente vê André Fernandes Evandro Capitão Wagner José Sarto Sobem Então O eleitor Está conhecendo Está decidindo Escolhendo Se distribuindo Entre os candidatos Mas eles estão Tecnicamente empatados Agora André Fernandes E Evandro Leitão Estão ali Muito colados ainda Eles crescem Para além da margem de erro No voto estimulado E vão crescendo juntos Num fenômeno Que a gente esperava Para ver como ele ia se desenhar Na campanha Que é justamente O pós-eleição De 2022 A polarização Entre Lula E Bolsonaro Naquela campanha Pela presidência Da república Como ela ia Se refletir Nas disputas Municipais Se ia se refletir Considerando Que quando a gente fala De eleição no município As questões Acabam se colocando De forma muito mais intensa As questões que eu falo São as necessidades Na saúde Infraestrutura urbana Educação Ou se as campanhas Iriam por essa linha Mais ideológica Então Aqui pelo menos Na nossa capital A gente está vendo Isso se desenhar De certa forma Os dois candidatos Que polarizam Crescendo juntos E tem um detalhe A maioria dos eleitores Do André Fernandes E do Evandro Leitão Dizem que a escolha De voto É definitiva Então tem um eleitorado Que está optando Por esses nomes Conhecendo Escolhendo como candidato Eles que tinham Um percentual De desconhecimento Bem maior Do que os adversários Capitão Wagner e José Sarto Que são veteranos Na disputa Então o eleitor Está meio que já Está fechando Esse voto E aí Daqui a pouco A gente vai trazer Os cenários De segundo turno Porque é onde A gente joga luz Para como que ainda Estão algumas vantagens Daqui a pouco Quando a gente olhar Para os cenários De segundo turno Vai ser interessante Observar que lá O capitão Wagner Que era o principal líder Na primeira rodada Da Quest Ele segue Numa liderança Em relação Aos demais adversários E não tem ainda Muita preferência Quando se tira Capitão Wagner Desse cenário Você fica ali Com André Fernandes Evandro E José Sarto André Fernandes Reduziu bastante O desconhecimento Cresceu em potencial De votos E a gente tem O prefeito José Sarto Ampliando a rejeição Perdendo um pouco Do potencial Então é Realmente são números Que são muito simbólicos Para essa altura Da campanha Volto a dizer Está todo mundo No jogo Ainda está valendo As estratégias Estão aí Para serem colocadas Mas é uma pesquisa Que para esse momento Ela é muito simbólica Do que está funcionando E do que não está funcionando Nas estratégias Pois é Eu imagino As candidaturas Que estão Ali vamos dizer assim Começando Com essa tendência De desidratação Que é a candidatura Do capitão Wagner E do prefeito José Sarto E aí nesse momento É preciso alguma Movimentação E aí o que eles vão fazer Eles vão começar A aumentar a artilharia Contra esses candidatos Que estão crescendo Nas intenções de voto Pelo menos pelo que traz Ali Essa segunda rodada Do Instituto Quest Eu até queria que o Igor Trouxesse para a gente Como é que está Essa temperatura Hoje Nas redes sociais O que ele tem visto Ali Das publicações Nas redes sociais Desses quatro candidatos Que estão No pelotão da frente Empatados tecnicamente Todos com competitividade Para disputar Essa vaga No segundo turno Igor O que eles têm Publicado Nas redes sociais Como é que está Esse dia a dia Das redes Desses candidatos A gente considerando O cenário Dos últimos dias Das últimas semanas A gente tem Uma diferença Bem significativa Entre o modo De fazer campanha Nas redes Desses candidatos No caso Do capitão Wagner A gente tem Uma tendência Que eu acho Que já se estende Por algumas dessas eleições Dele Que é Usar essa bandeira De não atacar ninguém De não querer criticar Quase como uma bandeira Mesmo de campanha Então ele Aponta isso Quase como uma proposta Digamos assim De governo De campanha Enfim E nas redes sociais A gente vê Isso fica Mais explícito Assim Ele tem feito Muitos encontros Mais setorizados Assim Com categorias Com empresários Com representantes De alguns setores E investido Muito nessa campanha De rua Nessas carreatas Mas sempre Com esse discurso Mesmo de não Não olhar tanto Para os adversários No sentido De atacar Ou criticar Ou coisas assim Já o André Fernandes Ele tem Mirado assim Muito a artilharia Um atual prefeito De Fortaleza O José Sarto Algumas músicas De campanha dele Que ele coloca Bastante nas redes sociais São direcionadas Totalmente Para o Sarto Assim Já houve disputa Na justiça Por conta disso Entre as campanhas Então Há um apontamento Mais direto Em relação Ao prefeito Ele também faz críticas Ao Evandro Leitão O concorrente Evandro Leitão E uma diferença Que fica bem Notável Assim No que ele leva Para as redes sociais É essa questão Das caminhadas Ele faz muito Caminhadas Nas comunidades Aqui de Fortaleza Utilizando motos E não carros Assim Então a gente tem Essa diferença Bem grande O que chama atenção É que a gente também Não vê muito Nas redes sociais A imagem do Ex-presidente Jair Bolsonaro A gente não Não vê tanto Material de campanha Usado pelo menos Nas redes sociais Do André Fernandes Com o ex-presidente Que é aliado dele De primeira ordem Já a campanha Do Evandro Tem muita presença Do ministro Camilo Santana Do presidente Lula Então eles tiveram Aí um encontro Gravaram em material De campanha Então há essa Vinculação Da imagem Dos dois É perceptível também Uma diferença Assim no início Da campanha Havia muito Uma coisa quase De apresentação Assim ele dizendo Olha eu sou O Evandro Leitão Essa aqui é a minha família Essa é a minha trajetória E agora a gente vê Mais um investimento Em expor as propostas Mostrar o que é Que ele pretende fazer Aqui em Fortaleza De ataques Assim o que eu mais percebi Direcionado a outros candidatos É algum material de campanha Direcionado ao atual prefeito José Sarto Então ele criou ali Uma agência própria De checagem Digamos assim Que ele pega trechos Da fala do prefeito Para dizer o que é Ou não Verdade E aí o Sarto É quase o case Nas redes sociais Dessa campanha Que ele investiu muito Nessa mudança De imagem dele Então tem muita questão Do uso do óculos Da Juliette E muitos ataques Direcionados tanto Ao Evandro Leitão Quanto ao André Fernandes Então há algumas provocações Alguns usos aí De paródias De coisas assim Mirando tanto No candidato do PT Quanto do PL Já de apoiador A gente vê a presença Massiva do Roberto Claudio Do ex-prefeito Então eles fizeram Muitos materiais de campanha Mas de fato É uma linha editorial Digamos assim Muito focada também No humor Para tentar se aproximar Do eleitorado Pois é A expectativa é que As redes Comecem a esquentar Essa movimentação Inclusive de ataques E provocações A partir do que A pesquisa já mostra Que esse momento Da campanha eleitoral Vai se intensificar Meu povo Agora a gente vai precisar Fazer um intervalo Daqui a pouco a gente volta E seguiremos aí Analisando os números Da Quest Até daqui a pouco Olá Estamos de volta Estamos de volta Com o Ponto Poder Aqui na Verdinha FM 92.5 E nas plataformas De áudio Estamos conversando Com a editora Do Ponto Poder Jéssica Welma E o repórter Do Ponto Poder Igor Cavalcante Jéssica Welma No bloco passado A gente estava Comentando aí Sobre essas movimentações Nas redes sociais Eu queria saber O que é que você apostaria Para essas próximas Três semanas de campanha Se a temperatura Deve subir de fato Ou não A minha aposta É que vai subir Ora se não vai Essa aposta é fácil Wagner Mendes Vai subir sim Já começou Na verdade Também se a gente For começar a observar Algumas movimentações Já tem ataque Sendo mais direcionado Mas antes Eu queria que a gente Eu queria ressaltar Um detalhe Que é interessante De a gente Observar ainda Nessas primeiras semanas Que começou O horário de propaganda Eleitoral E Evandro Leitão Tem metade Desse tempo Então É um candidato Que cresce Você começa a ver A eficiência Desse espaço Como a gente Já vinha falando Ele cresce Junto com o André Fernandes E ambos Têm o maior tempo De rádio De TV O atual prefeito José Sarto Tem um tempo menor Tem ali mais ou menos Um minuto Então dá pra perceber Também Como ele não Tem tido Tempo De expor Tanto as suas ações De governo Suas propostas Como ele tem Dito Que gostaria Tudo E você começa a ver Que isso vai fazer Tem um efeito Tem um efeito Também no eleitorado Agora nas redes sociais A gente já começou A ver por exemplo Artilharia direta Para o André Fernandes E André Fernandes Foi também o nome Nessa pesquisa Que mais reduziu O percentual De desconhecimento Ele caiu 15 pontos percentuais Então ele ficou Bem mais conhecido Do que os outros E nós já começamos A ver Nas redes sociais De José Sarto Ataques específicos A André Fernandes André Fernandes Já rebatendo Dizendo que vai acionar A justiça Já começa a ficar ali Um confronto mais direto Já começou a ser veiculado Na TV também Ataques ao candidato Capitão Wagner Relembrando outros episódios Também Que já foram aí Um calcanhar de Aquiles Em outras campanhas Como episódio De Motim 2012 E os candidatos Começam a ter também Que ir se defender Nos seus espaços Também desses ataques Que sofrem Então eu acho Que isso vai se intensificar Mais Essa tentativa De tentar Alfinetar diretamente De tentar ali Derrubar A vantagem De um dos adversários E eu acho que Por exemplo Na campanha Do Evandro Leitão O uso dos padrinhos políticos Muito provavelmente Vai ser aí Reforçado Já tem sido Um uso bem intenso Nos materiais De imagens De todo tipo E agora que vai ser mesmo Tanto que Logo quando saem Os dados da pesquisa Evandro já estava Em Brasília Já se preparando Para gravar Mais material Com Lula Então Quem tiver seus padrinhos Vai colocar agora Quem tiver que atacar Quem tiver carta na manga Contra os adversários Também vai tudo Entrar em campo O engraçado é que Toda vez que começa Uma campanha eleitoral Todo mundo não é proposta Vou fazer uma campanha Propositiva Para o bem da cidade Quando sai uma pesquisa Dessa Todo mundo quer usar As armas que tem É um aliado aqui É um ataque ali Daqui a pouco O negócio vai ficar Meio difícil Se a gente for ver Cada um deles Ataca ali alguém Ou mira em alguém Mas uma coisa Que eles tem em comum E que é comum Em outras campanhas É o ataque ao prefeito Porque é quem está ali Sendo de fato Julgado nas urnas A gestão A administração pública É posta à prova E aí nesse caso Se a gente considerar Que o Sarto tem ali Menos Cerca de um minuto Menos de dois minutos É ataque de todo lado E ele não consegue Pior do que Não conseguir apresentar O que ele fez É não conseguir nem se defender Dos ataques Que estão vindo ali Dos dez minutos Ele tem oito Nove minutos ali De ataques contra ele E ele tem ali Pouco tempo Para mostrar o que fez E se defender É porque quer queira Quer não Quando você tem As candidaturas Que não é do Sarto Que está no poder As que estão fora Tudo que elas apresentarem Não deixa de ser Também um pouco De alfinetada ali É tipo Ah, eu estou propondo Tal ação para a saúde Não deixa de lembrar O eleitor Que isso aqui ainda não tem Acaba caindo na conta De quem está na cadeira Então vale já ressaltar Que é natural Que você tenha Quem está no cargo Com um índice de rejeição maior Porque você vai ter o bônus E o ônus também De estar no cargo Mas certamente Numa campanha de reeleição A situação não é fácil Para quem está no cargo Agora vamos correr Aqui nos números Porque é tanto número É tanta informação Se a gente não correr A gente vai acabar Deixando o conteúdo De fora aqui Igor Traz para a gente Aqui os números Algumas intenções De votos Que foram estratificadas Ali pelo Quest Votos femininos Voto masculino Faixa etária E escolaridade Eu acho que são números Ali Que acabam Justificando E explicando Essa mudança de cenário Que a gente está vendo agora O que é que mais Lhe chamou a atenção Nesses números O que é que a gente pode Falar aqui para o nosso ouvinte A gente vai ter uma divisão Aqui bem clara À medida que a gente For falando Vai ficar mais perceptível De como tem dois candidatos Que tiveram aí Ou oscilações negativas Ou quedas mais significativas E dois candidatos Que tiveram aí Oscilações positivas Dentro da margem de erro Ou subiram Então a gente tem Duas crescentes E duas decrescentes No caso do capitão Wagner A gente vê aqui Variações negativas No caso Ou quedas Ou oscilações negativas Então ele tem Um eleitorado ainda Feminino Que mais apoia ele E também Pessoas ali Mais adultas Digamos assim E mais idosas Então ali O eleitorado de 35 A mais de 60 anos Apoia ele De forma mais forte Assim como pessoas Que tem ensino médio E também Pessoas com Menor renda Então pessoas De até 3 salários mínimos Tem um apoio maior Mas o que chama atenção Nesse caso Do capitão Wagner São os dois extremos A gente tem Nesse caso O grupo ali A fatia do eleitorado Que tem ensino superior Incompleto Ou que tem ensino superior Ele teve uma queda De 15% Então na primeira pesquisa 30% dessa fatia do eleitorado Que era a que mais apoiava ele Digamos assim De escolaridade E agora caiu Para 15% Então é uma variação Bem significativa Assim como ele teve Uma queda significativa Entre os mais ricos Aquelas pessoas Que ganham mais de 7 salários mínimos Ele caiu de 28% Para 17% Então é uma queda Bem grande Ele só teve Uma oscilação positiva Que foi entre os mais idosos Que ele tinha 24% Subiu para 25% Dentro da margem de erro Bem pequena A variação Mas nas outras Estratificações Ele de fato Teve números Bem preocupantes Digamos assim Pois é Jéssica Os números aí Que o Igor trouxe Mostram muito bem Por que o capitão Wagner Caiu 7 pontos E por que o prefeito Sarto Também Teve essa queda O prefeito Sarto Perdeu apoios Entre ensino fundamental Ensino médio Perdeu apoio Nesses eleitores Entre 35 a 59 anos Também nessa parte Dos idosos 60 anos ou mais Nos jovens Também teve uma queda Muito acentuada De 24 para 18% Wagner também Caindo muito Bastante E o André Recuperou muita coisa Principalmente Em relação às mulheres O voto feminino Ele sai de 8 para 15 O voto masculino Ele sai de 21 para 28 Então São recortes ali Que acabam explicando Essa movimentação Nessa segunda rodada Da pesquisa Quest Que deixa aí Todo mundo muito embolado Pois é E a gente volta a lembrar Temos um percentual De eleitor indeciso Que ainda é bastante alto 57% Mas dentro daqueles Que já decidiram Eles também vão mudando E vão variando O capitão Wagner Começa a disputa Lá na frente E depois cai Porque ele já tem Um know-how De outras eleições O prefeito também Já é um nome conhecido Mas quando começam A aparecer outros nomes Eles também vão perdendo Não é como se fosse Um eleitorado Já fechado 100% decidido E a gente vai vendo Essa movimentação André Fernandes Avança bastante No eleitorado jovem Avança aí no eleitorado feminino E ele disputa Mais diretamente Inclusive Quando a gente passa A olhar O eleitorado mais religioso Ele perde o eleitorado evangélico Para o André Fernandes Perde no eleitorado católico Para o Evandro Leitão Então São também públicos Que a gente vê A campanha ser direcionada Capitão Wagner É evangélico O André Fernandes também O pai é pastor Eles têm uma rotina Desde de pré-campanha De estar nas redes sociais Mostrando que estão ali Nas igrejas E vão brigar Por esse eleitorado Com mais intensidade Então Nesses recostes As pessoas que não conhecem Vão conhecendo também Vão trazendo Essa variação Dos números Igor Queria que você trouxesse Números também Interessantes para nós Que são os números Do segundo turno Simulação de segundo turno O Instituto Quest Fez seis simulações De segundo turno Então cada Como são quatro Nomes empatados Tecnicamente Então cada um Simula com os outros três Então são ali Seis cenários Que cenários são esses O que esses números Trazem para a gente De forma geral A gente pode dizer Que o Capitão Wagner Leva vantagem Nesse segundo turno Se a gente for considerar Um cenário Em que é ele Contra o André Fernandes Ele fica com 43% Dos votos Enquanto o André Fernandes Fica com 34% Então tem uma vantagem Mais ampla Considerando o Capitão Wagner Contra o Evandro Leitão Ele também venceria O Capitão Wagner Fica com 49% Dos votos E o Evandro Leitão Com 35% Já o Capitão Wagner Contra o José Sarto No eventual segundo turno O Capitão Wagner Também venceria De 48% Dos votos A 34% Para o atual Prefeito José Sarto E aí tirando o Capitão Desse segundo turno Vamos considerar Outros cruzamentos A gente tem aí O André Fernandes Contra o atual Prefeito José Sarto Então nesse cenário A gente teria O André Fernandes Com 41% Dos votos E o prefeito José Sarto Com 38% Dos votos Então tem um empate técnico Entre os dois Outro cenário É o Evandro Leitão Contra José Sarto O Evandro Leitão Teria 37% E Sarto 36% Então a disputa E ainda mais Acirrada Entre o pedetista E o petista E aí a gente vai Para o último cenário Que é André Fernandes Contra Evandro Leitão André Fernandes Ficaria com 41% Dos votos E Evandro Leitão Com 39% Então a gente tem aí Outro cenário De empate técnico Pois é Jéssica Aí a gente vê Um Capitão Wagner Confortavelmente Na liderança Nessa simulação Em segundo turno Contra os três candidatos E aí Os demais Quando se enfrentam Aí ali tem um empate técnico Tem uma indefinição Curioso ali Para o cenário 5 Entre o Evandro Leitão E o José Sarto Que quando há Esse enfrentamento Deles dois Nesse cenário Nessa simulação Há um índice De indicação De voto branco Nulo Ou de abstenção De até 24 É o maior índice Entre todos os cenários Então curiosa Essa informação Mas Jéssica A situação do Capitão Wagner Nesse cenário aqui Ela é confortável Mas não é o mesmo Cenário do primeiro turno Para ele chegar aqui Nesse cenário confortável Ele precisa garantir A vaga dele No segundo turno Pois é Se eu olhar para o segundo turno Nessa altura É tipo Ah beleza Dá para pensar Talvez em quem você Vai atacar mais ou menos Quem você gostaria Que estivesse com você No eventual segundo turno Mas para se pensar Em segundo turno Tem que pular aí O primeiro né E é um cenário Todo embolado Não dá para se confiar muito Mas é bem interessante A gente observar Como que fica Essa migração dos votos Quando as pessoas Não tem ali Seu candidato de preferência Então quem é que é O plano B Qual o plano C Em quem você vota E a gente vê as pessoas Bastante indecisas Nessa simulação De cenário Entre Sarto e Evandro Elas não sabem muito Para onde vão E isso fala para a gente Também Por que que a gente Tem um André Fernandes Crescendo Por que que a gente A gente ainda tem Um Capitão Wagner Que numericamente Está à frente na pesquisa Um dos discursos Que acaba sendo Bastante direcionado Tanto para o Sarto Como Evandro É que eles representam Os grupos políticos Que estão no poder Há muito tempo Então são ex-aliados Estiveram juntos Na campanha de 2020 E a gente vê os adversários Mais da centro-direita Um Capitão Wagner Um André Fernandes Fazerem ataques Desse tipo E você começa a perceber Por que que reverberam As pessoas têm Essa percepção também Tanto que elas Ficam indecisas Quando esse é O cenário colocado Agora Há muito também De a gente Pensar nesse segundo turno Ainda parece tão distante Porque nessas três semanas O nível a que vai Se chegar nesses ataques O que vai ser usado Aí contra os adversários Certamente vai entrar No cálculo De possíveis alianças De quem vai pedir voto Para quem Se vai apoiar Se não vai Então É curioso A gente observar Para onde migra E lá no Diário do Nordeste A gente vai ter Esse detalhamento Dessa migração dos votos Mas ainda É muito cedo Para se confiar Em qualquer migração Porque são relações Que elas podem Se deteriorar Podem se aproximar À medida Das estratégias Que forem adotadas E é claro Que a gente faz Comentários aqui Sobre esse cenário De simulação De segundo turno É uma previsão Do que poderia acontecer Na data de hoje Mas quando acaba A eleição O primeiro turno Começa-se uma nova eleição E aí os sentimentos São outros Ninguém consegue Mapear o sentimento Daqui a duas semanas Como é que vai estar O coração desses eleitores Com o resultado Do primeiro turno Se vão estar Muito chateados Se vão estar Mais entendendo O que é que O Fortalezense De fato quer E o Fortalezense Pode surpreender Gosta de surpreender Está no histórico Da cidade Então Nada é garantido Quando a gente fala Em campanha eleitoral A coisa muda De um dia para o outro Às vezes acontece Alguma coisa Então Volto a dizer cenário Foto do momento A pesquisa Estava em campo Entre os 18 E 10 de setembro E a gente está falando Desse clima de agora Para a próxima semana As coisas já podem mudar Os candidatos já colocam Outros vídeos Nas redes Na TV Já dão entrevistas E falam coisas Que mexem com o cenário todo Então né Vamos olhar Para esses números aqui E ficar Animados Para o que a gente vai ver De estratégia Não desenrolar Mas sem ainda Dar nada como muito certo Agora Jéssica A gente estava falando Aqui do Capitão Wagner Com ampla vantagem No segundo turno E aí Lá Desde o primeiro Desde a primeira pesquisa Quest A gente já analisava Os dados Sobre o que representa Essa fatia De intenção de voto No Capitão Wagner Ele tem votos ali De quem se considera Como eleitor de direita Ele tem intenção de voto De quem se considera Eleitor de esquerda De centro Então ele consegue Ir bem Nessas três fatias Você acha que Essa representatividade Nessas fatias Que ele consegue abocanhar Em diversos espectros Políticos Aqui de Fortaleza Que ele se coloca Ali no cenário De competitividade Para o segundo turno Em relação Aos demais candidatos A gente vai vendo Como isso acontece Tem nomes Que não vão conversar Com a Alain Que tem esse desafio De tentar virar Um pouco o discurso Talvez Ou então apostar Num bloco só É bem interessante A gente ver Essa estratificação E vai ficando Mais interessante Com o tempo Porque quando a gente Tem um retrato Como esse Os candidatos Ajustam o seu discurso Ajustam as peças De campanha E numa próxima rodada A gente vai conseguir Ver se está funcionando Mesmo Se as escolhas Que eles vão fazendo Estão surtindo efeito Entre o eleitorado Ali que se tornou alvo Pois é A gente vê que a esquerda Com a intenção De voto mais definida Ela tem Dos eleitores Que se consideram Como esquerda 51% Votam no Evandro Leitão Já os eleitores De centro Eles ficam ali Divididos Com 25% Para o prefeito Sarto E 23% Para o candidato Capitão Wagner Já entre os eleitores De direita Também há uma certa divisão Ali 37% Indicam que votariam Em André Fernandes 30% Indicam Que votam No Capitão Wagner O Capitão Wagner Tem 14% Dos votos Da esquerda Então Aí você vê que Os votos Ali são Mais equilibrados E mais distribuídos Aliás As intenções de votos Estão mais equilibradas E distribuídas Nessa candidatura Do Capitão Wagner Do que nas demais Se você for pegar ali Os votos de esquerda Apenas 5% Indicam que votarão No André Fernandes E aí Outros Por exemplo Entre os eleitores Da direita Apenas 12% Dizem que votam No Evandro Leitão Então assim Os perfis aqui Já estão se definindo Já muito definido Mas Você já consegue Observar aqui Alguns indicativos Dessa performance Do Capitão Wagner Nessas simulações De segundo turno E Wagner é curioso Que você consegue ver Como o eleitor Entende Um Capitão Wagner Que consegue transitar Nas três partes Aí o André Fernandes Que já tem um bloco Lá na direita Um Evandro Leitão Com bloco Lá na esquerda E um Sarto Mais forte No centro Então Claro Os discursos Eles tem alvos E eles devem Funcionar À medida ali Que a campanha Tá nas ruas Certamente Minha gente Vamos fazer aqui um intervalo Rapidinho Na volta A gente vai continuar Conversando sobre Os números Da pesquisa Quest Na volta A gente vai falar Sobre rejeição Um dado importante Que a gente vai analisar Daqui a pouco No nosso programa Até já Olá Eu sou Jéssica Welma E venho te fazer Um convite Para acompanhar A live Do Ponto Poder Todas as quintas-feiras No Youtube Do Diário do Nordeste Você que gosta De discutir política Está sempre bem antenado Saiba que a gente tem Muita discussão Para te oferecer Se acompanha lá Vai ser muito bem-vinda A gente te espera Você está ouvindo Ponto Poder Contexto Com Wagner Mendes Estamos de volta Com o Ponto Poder Contexto Aqui na Verdinha FM 92.5 E nas plataformas De áudio Estamos conversando Com a editora Do Ponto Poder Jéssica Welma E o repórter Do Ponto Poder Igor Cavalcante Igor Cavalcante Vamos falar aqui De rejeição Vamos trazer aqui Os números de rejeição É um dado novo Da pesquisa Quest Que ela apresenta Aqui para a gente Quanto que O grau de conhecimento Se conhece Se desconhece E se conhece Se vota E se conhece Se não vota É um dado importante Para a nossa análise Para a gente entender O cenário De Fortaleza E as expectativas Conta para a gente Sobre esses números O que é que eles trazem Nesse momento Wagner A gente pegando aqui Os dois candidatos Que eu tinha falado anteriormente Que eles tiveram Essa variação Negativa Essas quedas Nas estratificações A gente tem O capitão Wagner E o José Sarto Com um perfil Bem parecido Nessa fatia Da pesquisa Digamos assim O capitão Wagner Na primeira pesquisa O potencial De voto dele Que era aqueles eleitores Que diziam Que já conhece ele E que pretende Votar nele Caiu Teve uma variação Para baixo Naquela pesquisa Ele tinha 57% De potencial de voto E esse potencial de voto Caiu para 51% Já a rejeição dele De pessoas Que o conhecem E dizem Que não vão votar nele Aumentou de 37% Para 42% É um cenário Bem parecido Com o que acontece Com o atual prefeito De Fortaleza José Sarto Que naquela pesquisa anterior O potencial de voto Dele Era de 49% E agora Aí está em 39% Já a rejeição Do prefeito José Sarto Aumentou Passou de 43% Para 52% Esses dois candidatos Assim Eu destaco eles também Porque eles já são Candidatos bem conhecidos Então aqueles eleitores Que dizem Que não conhecem Eles não Tem um valor Ali muito alto Então são Eleitores já decididos Já conhecem as propostas E já tem uma rejeição Ou um potencial de voto Mais consolidado A gente seguindo Aí Temos outros dois candidatos Que tem características Também Parecidas Nesse critério Que é o caso Do André Fernandes E do Evandro Leitão Naquela primeira pesquisa O André Fernandes Tinha um potencial de voto De 23% E aí ele teve um aumento Aí para 34% Já a rejeição dele Também teve uma variação Passou de 26% Para 30% Então é uma variação Aí até pequena Em meio a uma campanha eleitoral Já o Evandro Leitão Naquela primeira pesquisa Tinha 29% De potencial de voto E agora tem 31% Já a rejeição dele Passou de 32% Para 40% Esses dois candidatos É importante a gente citar também Que eles não São muito conhecidos Isso que aponta A pesquisa Naquela primeira O André Fernandes Não era conhecido Por 50% Dos entrevistados E esse número Caiu para 35% Já o Evandro Leitão Naquela pesquisa anterior Tinha 38% De desconhecimento Da população Do nome dele E esse valor Caiu para 28% Então temos aí Esses dois grupos De candidatos Esses quatro candidatos Divididos em dois grupos E os outros nomes Não tiveram variações Tão significativas Daquela eleição Para essa Jéssica Me chamou a atenção Aqui Duas informações Em relação ao grau De conhecimento Tanto o André Fernandes Quanto o Evandro Leitão Que tem as suas primeiras Candidaturas ali A Prefeitura de Fortaleza Na verdade As primeiras candidaturas Majoritárias De cada um deles Nesse pelotão da frente Dessas quatro candidaturas Wagner, Sarto André e Evandro Eles dois eram Os mais desconhecidos Com maior percentual De desconhecimento E apenas eles dois Nesse pelotão Reduziram Esse grau De desconhecimento O André Fernandes Reduziu 15 pontos percentuais E o Evandro Leitão Reduziu 10 pontos percentuais Tanto o Wagner Quanto o Sarto Mantiveram ali o índice O Wagner com 5% E o Sarto Com 7% Era até natural Que isso acontecesse Né Jéssica A campanha na rua Na televisão Essa inserção ali Muito forte Na tentativa de convencimento Do eleitor Então era natural Que esse movimento Acontecesse E foi confirmado Era isso aí Sim Sim Agora Evandro Leitão Ele cresceu 10% Isso significa Que ele tem um campo Ainda maior Para aproveitar Para tentar ser conhecido André Fernandes Cresceu um pouco mais Agora Em relação a Se tornar desconhecido Da população E ele cresce também Nesse potencial de voto Acho que esse É um número bem importante De a gente observar Ele cresce 11 pontos percentuais Né Em potencial de voto Já o Evandro Ele tem uma oscilação De 29 para 31 pontos percentuais Né Vale a gente ver também Que eu acho que essa é Uma das curvas Que é mais importante De serem observadas Sendo claro Que o Evandro tem aí Esse campo Que ele pode Tentar avançar Sarto e Capitão Wagner Já eram conhecidos O grande desafio É não perder o controle Desse índice de rejeição Né No caso do prefeito José Sarto Ele segue Sendo mais rejeitado Ele na primeira pesquisa Tinha 43% Então agora são 52% Tem um crescimento Que aí Para você reverter Nesse cenário É bem mais desafiador Então claro que Nesse momento A briga para garantista Lá no segundo turno Porque quando você vai No segundo turno Você tem tempo de rádio De TV dividido Você consegue ter mais tempo Ali para mostrar Suas ações Agora Ele vai ter que tentar Virar esse número É consertar a roda Com o carro andando Né No meio Da campanha ainda Não é muito fácil Capitão Wagner Tem que conseguir Manter um número Aí também Ele altera Né 57% Diziam que poderiam Votar nele Na última Agora são 51% Está aí No limite No limite da margem Essa mudança numérica De capitão Wagner Mas aumentou também Um pouco Dentro ainda Do limite da margem Quem disse Que não vota nele Então são Para eles dois Esse aspecto É bem difícil Ao mesmo tempo O potencial de voto De voto dele Em 6 pontos percentuais E ele aumenta A rejeição Em 5 pontos percentuais Ele não consegue Avançar Nesse 5% De eleitorado Que não conhece ele Também destacaria Aqui Os dados do prefeito Sarto Que na minha avaliação Foram os piores Nessa rodada da Quest Ele perde 10 pontos percentuais Ali É no potencial de voto E E sobe 5 pontos Né Ele é o mais rejeitado Com 52% E queria chamar a atenção Viu Jéssica Para o dado aqui Do Evandro Leitão Ele Ele Reduz ali Em 10 pontos percentuais O desconhecimento Né Ele sai de 38% Para 28% Ao mesmo tempo Desses 10 pontos percentuais Que ele reduz 2 Vão para o potencial de voto E 8 Vão para a rejeição Então Esses eleitores novos Que estão conhecendo O Evandro Leitão Pelo menos ali 80% Rejeitam o candidato Que estão conhecendo A partir desse momento Então Ele precisa Já ficar com Sinal de alerta ligado Em relação A esse outro percentual Que ainda vai conhecer ele Será que a estratégia Da campanha Está correta Na apresentação Do candidato Então Eu acho que É um sinal de alerta Para o candidato do PT É Wagner Bem observado Mesmo esse índice De rejeição E eu volto a lembrar Naquela estratificação Quando a gente pergunta Para o eleitorado Com qual ideologia Ele mais se identifica A gente tem percentuais Maiores De centro De quem se diz de centro De direita Mais conservador Então Então Acho que Para o Evandro Vai acontecer Essa rejeição Ainda mais Por ele vir De um grupo político Que atua bastante tempo Tem um desgaste De tudo isso Como a gente tem falado A parte do ônus Mas provavelmente A estratégia maior Agora É ir para quem não conhece É tentar ir Para novos caminhos Um campo que Ainda Ele não conseguiu Alcançar Então É muito provável Que a gente veja Aumentar bastante A agenda de rua Carriata Para quantas mais pessoas Você conseguisse mostrar No caso dele E do André Fernandes É Eu acho que O principal foco Para eles Agora Não é olhar Para a rejeição É ainda focar Nesse percentual Do eleitorado Que não conhece É E se você pegar Esse dado aqui Do André Fernandes Estava olhando Essa observação aqui Ele reduz Em 15 pontos percentuais Aproveita ali 9 pontos percentuais No potencial de voto A rejeição sobe Mas também É um pouco tímido Apenas 4 pontos percentuais Só que o André Ele está ali Livre Leve e solto Na campanha Eleitoral Com discurso Muito eficiente Para Esse eleitorado Entre 16 e 34 anos Na televisão Tentando se desvincular Da imagem desgastada Do ex-presidente Jair Bolsonaro Aqui em Fortaleza Ele sabe disso Que ele não Que o ex-presidente Não é um bom padrinho Para essa disputa Aqui em Fortaleza Ele tenta esconder Isso dos seus eleitores E tem conseguido ali Vamos dizer assim Surfar nesse crescimento A campanha dele Tem crescido bastante Mas resta saber Se ele vai ter Fôlego suficiente Para aguentar A artilharia Que deve começar A partir de agora A campanha do Sartre Já deu indicativo Nas redes sociais Essa peça Já está indo Para a televisão Então Ele vai começar A precisar Se defender Nesses próximos dias Não se sabe Como é que Essa campanha dele Vai reagir E se esse percentual De rejeição Vai subir Naturalmente deve subir Por conta Do que é natural Acontecer Nas campanhas eleitorais Vai se aproximando Do dia da eleição O índice de rejeição De todo mundo Sobe Inclusive Em um eventual cenário De segundo turno Isso é natural Mas resta saber Se a campanha dele Vai resistir A esse novo momento Que eu diria Da campanha em Fortaleza É vai Certamente As próximas semanas Elas vão ser Bem interessantes De a gente observar Nesse momento Eu ainda acho Que para as campanhas É dar uma observada No geral Você tem aí No caso O prefeito José Sarto Que mudou completamente O estilo de campanha Tem uma campanha Também voltada Para a juventude Agora Uma linguagem Que vai mais Para o humor E tudo Então acho que é avaliar Se é esse caminho Vai seguir nessa linha O que é que pode ser feito No caso do Evandro Também Como que vai se tornar Mais conhecido Três semanas A gente está O Oro fala Que é muito Mas também passa rápido Tem que estar ali Perto do eleitorado André Fernandes Quem é que vai estar Com ele O defendendo dos ataques Porque nesse momento A rede importa muito Também sobre quem reverbera Quanto de pessoas Vão estar reverberando O ataque contra você E quem você vai ter Do seu lado Para lhe ajudar A se defender Então é um grande desafio Para o André Fernandes Que é chapa pura Para um Capitão Wagner Também que tem chapa pura E a gente vai ver Nos lados Como eles vão se ajudar Ou não Se você vai ter uma direita Talvez se ajudando Um Capitão Wagner Com o André Fernandes Tenho minhas dúvidas Se isso vai acontecer Porque tem vindo ataques Especialmente do André Fernandes Para o Capitão Wagner Se você tem uma centro-esquerda Talvez se ajudando O Evandro Com o Sarto ali Ou se não Como que vai ser Esse diálogo Também entre as campanhas Então é Agora a gente Seguiu observando E a gente vai estar aqui Fazendo isso Por você também Para lhe ajudar A entender Esse desdobramento Não tenho dúvida Vou fazer só uma correção Aqui O Igor me alertou Eu falei que O André tinha crescido Nove pontos percentuais No potencial de voto Mas na verdade Ele aumentou Foi onze pontos Ele foi o único candidato Que teve esse crescimento ali O Evandro Subiu dois pontos Mas é uma oscilação O Eduardo Girão Caiu de vinte e sete Para vinte O Sarto Caiu de quarenta e nove Para trinta e nove O Wagner caiu De cinquenta e sete Para cinquenta e um Então o André Foi o único Que cresceu ali De maneira muito forte De vinte e três Para trinta e quatro Por cento Lembrando gente Esse índice É o índice de eleitores Que conhecem o candidato E poderiam votar É o potencial de voto Então É o índice Que diagnóstica bem Como é que está A avaliação desse eleitor Em relação a imagem Desses candidatos E fazer aqui o convite Para você ir lá No Diário do Nordeste Na seção Ponto Poder Todos esses dados Que a gente está comentando Com vocês estão lá Detalhados Com gráficos Infográficos Com essas informações Bem explicadinhas Para você entender E nos próximos dias Teremos novos desdobramentos Lá no Diário do Nordeste Fica com a gente Acompanhando Todos esses detalhes Tem live lá no Youtube Né Jéssica A gente entrou Ao vivo Logo depois Do resultado da pesquisa Comentando esses números Lá no Diário do Nordeste Então fica aí o convite Para você nos acompanhar Porque a gente vai continuar Repercutindo esses números As sabatinas E a continuidade Da campanha eleitoral Pois é Só aproveito para dizer Se você não conhece O canal do Diário do Nordeste Lá no Youtube Você vai lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as nossas notificações Porque nesse período De campanha Temos lá Nossa live das quintas-feiras 17 horas Mas quando tem pesquisa Todo dia é dia Toda hora é hora A gente vai estar lá Atento Para trazer Pesquisa Sai do forno A gente já está lá Para ajudar A entender um pouquinho Como eles impactam no cenário Então fica atento A gente vai ficando por aqui Ele tem muitos números Mas não dá mais tempo O programa acabou Mas fica o convite Para você acompanhar Nos nossos outros espaços Do Ponto Poder No Sistema Verdes Mares Queria agradecer A presença da Jéssica Do Igor Pessoal até os próximos dias Até a semana que vem Até a semana que vem Um prazer estar aqui E obrigada pela sua companhia Valeu pessoal Até a próxima O Ponto Poder Contexto Vai ficando por aqui Você pode mandar aquela mensagem No WhatsApp da Verdinha No 988-87306 Você também pode acompanhar O nosso podcast Lá no Spotify Deezer E Google Podcast É só pesquisar Ponto Poder Contexto Na aba de pesquisa Produção e apresentação Wagner Mendes Edição e sonoplastia Kleber Galvão Mesa de áudio William Fortunato Glauber Souza Tiago Souza E Guilherme Muniz Até o próximo sábado Você ouviu Ponto Poder Contexto Com Wagner Mendes Ponto Poder Contexto Ponto Poder Contexto Ponto Poder Contexto Ponto Poder Contexto